A trágica história de Abinadi terminou quando o profeta foi morto por fogo. Para a maioria dos leitores modernos, isso evoca imagens do profeta sendo queimado em uma fogueira, quando, na verdade, de acordo com as escrituras, flagelaram-lhe a pele com tochas, sim, até a morte. Essa prática terrível ocorria entre vários povos da América, de norte a sul, inclusive entre os aztecas e outros grupos meso-americanos. Pesquisas etnográficas revelam que o processo poderia ser deliberadamente lento, por dias e às vezes semanas, para prolongar a agonia ao máximo. Saber que Abinadi foi flagelado e não queimado em uma fogueira ajuda os leitores a apreciar a fé e a coragem de um homem que sabia o que lhe aconteceria ao testificar de Cristo. E agora você sabe o porquê. Amém. 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 Amém.